Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, no vídeo de hoje eu quero falar sobre Loki Pra quem não sabe, Loki é uma série que tem, eu acho que na Netflix, se eu não me engano E mano, é uma série bem da hora, bem legal, dos Vingadores Não é dos Vingadores, mas é do Loki e tal E mano, eu não sei se você gosta da série Loki, comentem nos comentários Eu não gostei muito, tá ligado? Porque eu também não comecei a assistir, tipo, do começo até o fim, tá ligado? Mas eu tô assistindo a outras, 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 outras séries, outros filmes também, fechou? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho E é nóis, valeu, fui!